Mais uma mulher com medida protetiva foi violentamente atacada pelo ex-companheiro. Ela foi derrubada de uma bicicleta e esfaqueada em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Frio e cruel, Erivan José do Nascimento, de 38 anos, que foi flagrado agredindo e esfaqueando a ex-mulher, foi preso três dias depois do crime em batalha no estado de Alagoas. A cidade fica a mais de 2 mil quilômetros de distância de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, onde a tentativa de homicídio aconteceu. A vítima de 40 anos que seguia para o trabalho foi surpreendida pelo homem que a atropelou, chutou e a golpeou várias vezes. De acordo com o boletim de ocorrências, ela foi ameaçada dias antes do crime. Uma mulher que passava pelo local também foi atingida e, ao tentar ajudá-la, foi empurrada pelo homem. Muito ferida, a ex do suspeito foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo, em Uberaba. A prisão do suspeito foi confirmada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Uberaba. O hospital onde a vítima está internada não divulga estado de saúde dos pacientes.